E aí pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo a uma mesma partida. Bom, acabei de cair como atirador, que eu vou colocar uma caça. É, vocês estão vendo de atirador porque tive que colocar outro fio, não tava dando. Tava como suporte. Eu tava como suporte e mid, e tava demorando 5 minutos, achei que tava bugado a fila. Aí eu mudei pra autofilm. Aí até que achou rapidinho, então provavelmente uma das duas, ah, as duas filas devem estar bem bugadas. Bom, vou jogar bem safe, né? Bom, vamos lá. É, vocês estão me vendo fazendo isso porque não sei jogar de ADC, não gosto, não curto. E... Tipo, alguns ADCs até jogam, até gosto, Samira eu curto pra caramba. Mas eu vou jogar safe aqui porque não é ranqueado. Minha MD-10 ainda. Então eu vou jogar Tranquilex. Aqui ó, só escalando lá. Farmar, farmar, farmar. Se pá, participo de alguma TF. Mas no mais, é só isso mesmo. Não há antídoto contra mim. Essa é a Avene Serafine. Ai, não sei, vamos lá. Eu paro aqui, Ana. Eu paro a Avene. Eu paro o Nar. Eu acho que eu paro o Fizz também. Então, talvez tenha sido uma boa escolha. Vamos ver como que vai, ó, que eu vou me sair. É que assim, é... Geralmente o pessoal não joga de autofill. Mas, elo baixo, pelo menos o básico das coisas eu sei que eu sei. Então, talvez não dê problema. Talvez eu não afundi tanto. Eu vou tentar ficar mais de boa na lane. Tô com uma cena, então a gente vai escalar pra caramba. Aí a Evelyn só vem e faz o trabalho suja. Ó. Tá, o Ione é main. Nar é main. O resto, tipo, joga bastante. E dois aqui não jogam. Três, né, no caso. Me sonhei. Não, tanto é que quase ninguém tem. Eterna. Ah, eu tenho tanto assim porque eu jogo com ela no Aranha, né? Nossa. É, não. Não tenho tanto assim, não. Talvez, sei lá, com o Suenho tenha mais. É, porque não sabe só em meio ao main, né? Tomar aquele, assim, em rework. E eu não joguei muito com ele direito. Então, ainda tô meio perdido no... O que fazer com o campeão? São tantos os fios que sempre se... Passar a calma pro time aqui. Bem-vindo ao Sumner's Rift. Já deixa bem avisado, né? Trinta segundos para a liberação das tropas. Começar a fidar aqui. Os caras não vão poder reclamar muito. E os caras não vão poder exigir muito também, né? Opa, quase. Tropas liberadas. É, isso aí, ó. Assim que é joguinho legal, tá vendo? Todo mundo interagindo, conversando. Tá, eu não posso gastar muito aqui, né? Chegou o Jasmínios. Ainda pra gente pegar alguma coisa? Ai, perdi, ó. E vai ser Remake? Tá errando o farm. Ah, eu sou muito ruim em farmar, gente. Me perdoem. Não, calma aí, doida. Falei que eu quero jogar na... Na calma. Ficou sem mana aqui, até. Mano, que saco. Aí, outro farm que eu perdi. Ah, eu perdi até a catapa, na moral. Não sei o que eu perdi. Segura aí. Pode ficar um mata. Ai. Ainda bem. Será que a gente consegue puxar isso aqui? 70, 50. Vocês vão parar a gente aqui? Não. Não deixa eu voltar. Agora começa a brincadeira. O jungle deles é a Kiana, que fica invisível. Farmei horrivelmente. Vocês podem ver, estou com 7. Sei lá, era para ter... Sei lá, quanto era de plantar. Vou vir direto. Não sei se eu consigo pegar a catapa. Não sei se eu achei. Não sei se eu morrer. Não sei se eu fosse a catapa. É, não sei se eu não me perdi. Eu estou com medo. E aí, eu vou parar o jogo. Não sei se eu não me perdi. Não sei se eu tô aqui. Alguém acabou de usar incendiar em mim, que eu não vi quem que é Eita, rapaz Ai, saco Mano, ela tá dormindo ali, né? Tá, a Evelyn vacilou aqui, tá? Tá, a Evelyn vacilou aqui, tá? Tá, a Evelyn vacilou aqui, tá? Ele tem dificuldade pra formar, o cara ainda fica fazendo isso? A Evelyn caiu de novo? Ah, eu sou muito ruim pra formar Monta de ult Bom, tem ult qualquer coisa Eu acho que dá pra gente pegar a barricadinha aqui, ó Vou botar aqui já, né? Eu vou ficar segurando essa pote O resto do game Tipo, eu só não tô falando nada dela batendo Porque eu... Tô armando mal pra caramba sozinho É, eu acho que a Evelyn caiu mesmo Bom, é isso aí, né? Reparação histórica Tomar aquela soraca na boca Não tem as costas para mim No céu, não vai ficar vazio por muito tempo Fica aí Ai, eu morri Pega a barricadinha aí Que eu vou embora Saudade quando eu fazia isso aqui na base Que você armava Lágrima da deusa Bom, o jogo tá a conta 0-3 Ah, uns Nar tá Forte Ah, o Ione pegou uma kill Tu sabe? Acabou de pegar ali, ó O arauto O drag foi nosso Acho que o fato da Vayne ficar aí Vai ajudar, né? A gente não vai ganhar nem por mérito Tristeza Ó, meu CS Como tá horrível Essa puta Para de bater na wave, infeliz Os inimigos Os inimigos Os inimigos Foi eliminado Você eliminou Um inimigo Mantenha seus inimigos Por perto Um kill Mas certo ainda Adoro uma plateia Tenta Vê se não Poderia O que eu fiz Era pro sport Tem me ajudado A fazer isso aqui, né? Isso tudo Você tem saudade De algo Gostaria de ter O inimigo Está implacável O inimigo Foi eliminado Sai Sai daqui Sua puta Ó Opa Opa Ai, cara Cliquei errado Essa é C é da KS Nossa puta Eu vou dar B Ela farmou Bastante mini O meu já, né? Fechei meu Leandre Next item Eu vou fazer isso aqui Por quê? Eles estão com a Seraphine do lado, né? Então Eles sempre vão ter escolha E a passiva desse item É que eu ganho Penetração mágica No talo Quando o oponente Teve um escudo recente Não tá aí restrito Vocês levam Um aí fácil 92,50 Nossa Ele botou ele no bolso E Tem a Kiana aqui Fique de olhos abertos Aquela Ela herdeu aqui Sai daí Eu sei Que todo mundo Sua equipe Destruiu Uma dor Matei? É, matei Tá, minha ult foi cirúrgica Porque eu sabia Que ela vem Pra cima de mim Nice Ainda peguei outra Assim Solando a veia Né? Bom Esse jogo aqui Galera Já tá meio que Em um caminhado Tá Como eu falei Mas por questão Da 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 Vene Que ficar Deve ficar Chega a perder Gostaria Gostaria Desse Blues Uma Não Vamos ver a diferença De item Trinity Bota É É E Tinha que ter Caetado Joguei bem mal Mas tá bom Acontece Tem uma Lord aqui Quer fazer mais um Aralto? Recoar Tá passando Meu Arme Quase Muitas Erras Curecidas Muitas Essecidas Curecidas Curecidas Tentou Bom, o cara ele tinha visão Eles vão subir Não sei Onde é que for o drag Opa Bom, acho que a gente consegue fazer aqui Porque eles não tem visão Eles estão batendo na T3 lá em cima Ok Bom, para que seja isso Ai, tá Acabou meu miado Tá, ok, joguei bem Peguei os dois na LUT Tá, Ione vai fazer o que? Vai querer pegar o Blue? É, Sérgio Parabéns Nossa Ione está indo pro top E Sérgio Tá Tem o teleporte restrito Eu vou empurrar aqui os menos Acho que eu consigo fazer o O Blue ali Eu acho que tem Blue, né? Não Que saco Cada problema é uma oportunidade Ah Tem uma Evelyn lá Isso desceu Deve ter uma Kiana por aqui Acho que dá para fazer o Arong aqui Tá Ok Ah, eu jogo relativamente ok, gente De Cassio É que assim Cassio Péia não é tão difícil assim Que se for jogar o básico dela na moralzinha E Se você for jogar o básico dela Na moralzinha Na moralzinha A Se você for jogar o básico dela Na moralzinha E Eu posso te fechar ali A Santura fuma Tudo se fragmentará É a sua vez brilhar O que é isso? Ainda não acabei Sua equipe destruiu Tempestade suja Inversível A gente consegue fazer alguma coisa aqui Bate no inibidor, seu burro Mentira Nossa, que mentira Bom, é isso aí Eu vou dar B, os caras já estão tudo ganhando 9,4, não estou ruim Você tem saudade de algo? Gostaria de ter Ah Então, acho que ela caiu Acho que não é que ela está trolando Aí, sei lá O que ela ficou é ficar no início da Da partida Acho que eu consigo fazer Rapidinho 10,5,4,3,2,1 Tinha que ele ia querer pegar a minha Meu bloco Vamos ver quem vem Vamos meter o louco aqui Tempestade Tempestade Surja Ué, pra onde que ela lutou? Será que ela lutou da base Achando que era, sei lá, da onda Porque assim Se ela lutasse ali da base Comigo na parede Ela realmente me mataria ali Me mataria pelo menos não Pelo menos daria o dano Pro resto do time Sei lá O que eu penso na cabeça deles Ah, é triste Não teve lá um jogo Não vou falar caramba Vou só finalizar o jogo aqui Pegar meus PDLzinhos Comer o farm horrível Tinha que eu não ia ver Bom, pessoal É isso aí, né Joguinho meio pacato Consegui pegar um Um caderninho legal, né Joguei tranquilo Na hora que eu vi Que o time de lá Tava bem troll Fui pra cima Tive muito Que me preocupar Ah Vou pro Ionezinho aqui Ficou Foi legal Bom Rapaziada Pessoal Valeu pelo Por assistir Até a próxima Bye bye Tchau 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 Obrigado.